Olá, Argentina! Bem-vindos! Há mais um ASMR. Bom, hoje, como já viram na imagem, temos aqui mais uma, e pedido de alguns, obviamente, de muitos, mais uma degustação, mais um ASMR de comida, focando na comida, de vez em quando vamos tendo aqui umas comidazinhas. E hoje, como já deu para perceber, donuts. Só o cheiro já está assim a deixar um bocado na boca. Donuts. Bem, mas antes de irmos em frente para a apresentação destes donuts, é uma grande forçazinha, já sabes, tem um grande like, subscreve-se ainda não é subscrito, não custa nada, bola, custa nada subscrever. E deixa a tua mensagem, comenta o que achas que deves comentar, tá bem? Para apresentar os donuts que eu tenho aqui hoje. Já devem ter percebido. Vamos ver se eu consigo. Duncan, Duncan, Duncan Donuts. Basicamente é uma caixa de 4, mas eu comprei 5, pronto, uma outra caixa com 2 unidades e uma já marchou, só para provar. Deliciosa. Cinco diferentes E a degustação hoje é De donuts, estes deliciosos donuts Bom Uma autêntica jarda De calorias, mas Vamos tentar só Comer metade de cada um Vamos ver, depende da gula Porque são cinco, mas Temos um rosa Basicamente temos um rosinha Este tem pepitas de M&M's Pepitas brancas, pepitas pretas e as risquinhas Não faço ideia qual é o melhor Porque isto tem creme por dentro, eu não sei qual deles É que tem o melhor creme Mas vamos começar, oh my god Vamos começar a degustação Vamos começar porque está em cima, claro Com as risquinhas brancas Super macio Gostoso Vamos ver o que sabe Tem um creme branco por dentro Um chocolate brutal por cima O cremas que tem Crem paunille Eu acho Muito Verdade Em Ah Isso É Que Bem Delicioso, delicioso Vamos por favor, rosinha Tem umas pepitas em cima Não sei o que é isto Por dentro, deixa-me ver o que é isto Por dentro, é um creme muito suave Mas não é boninha Algo mais fresco Também muito bom Também muito bom Mas para ser o primeiro, ainda é o que estou a gostar mais Pepitas de Amanems Com chocolate por dentro Um bocado mais rixo Por causa da cobertura em cima E por causa do chocolate por dentro Que não é tão cremoso Mas não é mal Mas para já, o que menos gostei Resta o branquinho E temos lá mais um ainda De pepitas Ora, creme branco De pepitas pretas Vamos ver Yummy Muito bom Creme branco por dentro Até agora Acho que é o segundo Gosto mais Simplesmente delicioso Eu acho que é o primeiro Vamos ver como é que está o último Eu não sei que pepitas são estas Mas não é chocolate Não é chocolate Pelo menos o branco Não, o castanho obviamente que é São umas pepitas De biscoito Talvez, não sei Com creme Creme de chocolate por dentro Não é mal Não é mal Não é mal Mas Nada bate Os com creme branco Gosto mais por causa Não é mal Eu vou colocar aqui no meu poço Ah, não... Delicioso! Estava... Adorava que vocês pudessem experimentar Agora, exatamente aquilo que eu estou a sentir Os sabores O prazer Basicamente o estômago está A retribuir-me Com sensações Únicas de quem comeu algo delicioso Eu estou a tentar não pensar No dia a seguir Das calorias Do stress psicológico Ter comido Eu diria quatro donuts Porque sobraram umas pontas Sobraram um donuts Vamos a ver Eu nem quero pensar sequer nessa parte psicológica Mas de resto, hoje O estômago está saciado Até demasiado Por tal São muito bons estes donuts Devem ser uma pilha de calorias Meu Deus Agora percebe porque Surge aquela... Ou ainda surge aquela ideia Do polícia Não ver aqui no americano ser gorduchinho A comer donuts Percebe-se porque são bons Obviamente têm uma comida rápida E são bem calóricos, não é? É propício para... Fica um bocado mais chubby Fica um bocado mais chubby Espero que tenham gostado Como eu gostei, eu adorei Nós vamos ir num vídeo bem perto Bem próximo Até já Tchau